. 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 que lindo caralho bicho fica que fica do jeito meu irmão que ó ó pra isso ó pra isso que show e a bichona aqui do lado ali ó só ele dá um pio ali ele dá um pio ela baixa quer ver vamos lá galera é maravilhoso demais vai garoto ó pra isso meu irmão é show cara boa sorte aí a todos mas meu curiosinho aqui meu casal tá dando show de cruza dando show de bola aqui viu boa tarde a todos olha que isso é de tarde viu não é nem de manhã viu mas vou descansar ele que recusou umas três vezes pra depois continuar amanhã mais uma bolsinha só ou duas e pronto viu alô galera uma boa tarde a todos e boa sorte aí meu irmão